Fala pessoal, beleza? Aqui é de nos demonstras Que eu tava no Instagram esses dias Aí um amigo meu Que já treinava há muito tempo Acho que em 2013, 2014, por aí Quando eu era branca Branca, azul, por aí E ele foi morar fora, na frente da cidade Mas se eu não me engano ele tem dois graus na faixa Faixa branca, né? E ele quer voltar a treinar Aí ele perguntou se ele tinha que contar com esses dois graus Ele tirava E começava a levar do zero Assim pessoal, minha opinião Eu não sei se é baseado em alguma regra Acho que não deve existir alguma regra Se tiver, deixe nos comentários que a gente vai debater Porque até agora eu não sei se existe uma regra Eu acho que vale o professor para o professor Querer ou não que o cara volte Numa faixa zerada Porque imagina Ah, ele treinou Só teve valor por faixa, eu acho Imagina, se você treinar, você parou na azul Quando você for para o professor, você vai voltar na faixa branca É aquele lance Mas se você tiver um certificado comprovando que você é a faixa que você é Você pode mostrar a ele que a pessoa vai ver que tem um fundamento Certo? Mas é até legal chegar nesse ponto do certificado Por quê? Porque você tem que comprovar que você é aquela faixa Imagina, se eu cheguei na academia, faixa marrom Sem certificado Se o cara vem lutando e tal Pode pelo meu nível já saber que eu sou um faixa marrom Mas vai na critério dele Se ele quiser, ele pode começar na branca Porque ele não conhece o cara Aí já se você chega lá e mostra um certificado comprovando que você é aquela faixa Beleza, ele tem uma comprovação que você é Mas esse lance de grau, eu acho muito equivocado Eu acho que o cara deve votar com os dois graus dele mesmo Assim, não desembarecendo Se o professor quiser que ele tira os graus, beleza Mas, na minha opinião, eu acho que o cara quando para Tipo, parar com o grau Tinha que votar com o grau Porque é uma coisa que ele conquistou É uma coisa atemporal Entendeu? É uma coisa da faixa Lógico, se tiver aqueles que quiser que eu falei Mas eu acho que a questão de graduação é uma coisa atemporal Porque imagina Pô, eu ganhei os quatro graus Aí, pô, passo os cinco anos de treinar Quando eu votar, a vó de branca lisa Não, pô, eu ganhei os quatro graus Certo? Eu posso parar nesse tempo Mas eu quero até um, assim Não um fresco Mas ainda eu aprendi naquele tempo A técnica, a questão filosófica também Para ter aqueles quatro graus Então, eu mereço Voltar com esses quatro graus Então, eu acho que isso É um tema bastante Tem várias vertentes Tem gente que vai concordar Que vota com a mesma faixa Tem gente que vai se concordar Que tem que votar do zero Entre ali outra academia E outro professor Mas, na minha opinião Eu acharia legal o cara votar na mesma faixa É a minha opinião, pessoal Minha opinião Lembrando Deixa aqui você comentar a sua opinião também Vamos debater Porque é um tema bastante controverso, né? Se você parar para pensar assim O cara tem várias vertentes Que tem que ser Tem que ser vista Porque, assim No meu ponto, eu falei É uma questão atemporal Essas coisas de grau Certo? Porque, imagina Em questão de faixa, né? Faixa azul Faixa branca Porque, pô Eu acho que o professor Ele vai ver seu livro Se você chega lá Com a faixa preta Beleza Ele vai ver se você lutando Vai ver se você rolando Aí ele vai Pô Nossa, o cara já tem o livro de preto Então, realmente O cara É a faixa que está dizendo Mas, se você tiver esse certificado Já tem um atento, pessoal Tenta arrumar O certificado Da faixa azul Faixa roxa Faixa barrom Se você já é faixa preta hoje, né? E da faixa preta Porque isso É que eu faço uma prova Entendeu? Que você realmente Contestou aquela faixa Porque se você chegar Com a faixa preta Na academia Hoje em dia Tem muito charlatão, né? Tipo, o cara Bota a faixa preta E, às vezes Pô, nunca treinou jiu-jitsu Não tem como comprovar Que realmente ele é aquela faixa E você tendo o certificado É uma comprovação Então, tenta buscar Se você é faixa azul Faixa roxa Acha marrom Tenta buscar seu diploma Pra ter como comprovar Tá bom, pessoal? Então, isso pode até gostar do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Pra receber mais vídeos como esse Tá bom? Se inscreve no canal Ative o sininho Muito importante Pra ser que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação Também, todas as patrocinadoras Estão aqui na descrição Tá bom? Vai lá dar uma moral Eles estão sempre me ajudando E, também, minhas redes sociais Tá aqui, ó Na descrição Instagram, Facebook Tá tudo aí, certo? Tocou conta lá no Kawaii também Postando os vídeos rapidinho De posição no jiu-jitsu Tá bom? Então, vai lá dar uma olhada Tá bom, então? Tamo junto Pôs Tocou conta lá no jiu-jitsu Tocou conta lá no jiu-jitsu Tocou conta lá no jiu-jitsu Obrigado.